Toda vez que alguém perguntar, mas por que tanto sofrimento, por que Deus permite? Não, não foi Deus permite. O homem tomou uma decisão, eu quero conhecer, experimentar, dominar, saber, vivenciar bem e mal. Então, ok, essa é a sua decisão, essa é a minha decisão. Por isso nós experimentamos tantos males. Por isso a humanidade experimenta tantos males. Porque Deus estabeleceu um princípio de livre-arbítrio, deu ao homem a opção de escolher a vida ou escolher a morte. O homem em Adão escolheu a morte e passou a viver longe de Deus, numa instância que eu quero destacar bem a você, chamada independência. E com isso, todos os seus descendentes nasceram nessa mesma instância, independência. Que está expressa pela palavra morte. Que a serpente disse, mentira, vai morrer não, vai nada.